Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer um tutorial de como salvar o seu cabelo de um bad hair day Que no caso é quando o seu cabelo tá pela hora da morte Quando você tá atrasada e seu cabelo só se resolveria mesmo com um belo banho, com uma boa hidratação Então, pra salvar o cabelo a gente precisa basicamente dar um jeito nas pontas secas e limpar a raiz oleosa Então, pra começar a recuperar esse cabelo eu vim com o meu truque secreto do cabelo oleoso Que é nada mais, nada menos que um potinho de remédio com uns furinhos na tampa que ele vira tipo um saleiro E dentro dele tem maisena É quase como se fosse um shampoo seco, só que versão barata Tem gente que usa talco, mas a maisena eu acho que ainda é mais barata que talco E eu simplesmente venho aqui com um potinho e dou umas batidinhas E vai caindo, vai esbranquiçando o cabelo, depois tem que tirar o excesso E eu usava isso aqui basicamente todo dia pra ir pra escola, porque eu toava, dormindo Eu sempre acordava com o cabelo, com a raiz assim, oleosa Porque eu não ia ter tempo pra tomar banho, é todo dia de manhã Então é bom colocar mais na parte da frente e ir passando toda a raiz E se tu não colocar demais assim, não colocar uma colherada na cabeça Ela não vai ficar franquiçada nem nada, ela só vai sugar ali mesmo a oleosidade do cabelo E é isso Então depois de passar o pozinho, normal que a roupa fica um pouco suja também, tipo o nariz E é sempre bom ou com a mão fazendo assim Ou já vim direto com uma escovinha e vim passando pra dentro do cabelo Passando esse pozinho E ele faz exatamente o que o shampoo seco faz, porque é tirar o aspecto de oleoso e dar um pouquinho de volume Então assim que ficou a raiz do meu cabelo Ela não vai ficar 100%, mas pra quebrar um galho é ótimo Então a coisa seguinte que eu gosto de fazer quando meu cabelo tá assim, seco Eu gosto muito de fazer um babyliss nele Só dando um aspecto de bonitinho, natural E é muito melhor fazer um babyliss do que fazer uma chapinha Porque quando o cabelo tá seco e a gente faz a chapinha, ele só fica tipo duro assim E quando a gente faz um babyliss, ele meio que esconde que tá seco Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o babyliss só usando a chapinha Que eu acho um jeito muito mais fácil de fazer Porque quando eu vou usar babyliss, eu sempre acabo queimando a minha mão e enroscando o meu cabelo E como meu cabelo já é ondulado, acaba ficando bem natural assim, nem parece que eu fiz nada no cabelo E eu começo colocando spray pra proteger o cabelo E ele já ajuda a hidratar um pouco o cabelo, tirar esse aspecto de seco Eu não costumo fazer o babyliss em todo o cabelo Porque como eu tenho muito cabelo, se eu fizer na camada de cima só Fazendo nessa parte aqui, e aqui já é cacheadinho um pouco Acaba ficando como se eu tivesse feito em todo o cabelo Então o que eu gosto de fazer é deixar ele solto assim mesmo Ou prender só um pouco da parte de cima e fazer aqui, onde fica aqui E depois soltar e fazer aqui também E eu uso uma técnica que já, tipo, aqui a parte que tá ondulada aqui em cima Que tá fora do lugar, tanto quanto aqui assim Já resolve com essa técnica aqui Eu sempre venho daqui de cima, assim E depois eu viro Tipo, eu basicamente faço a chapinha em uma parte do cabelo E o babyliss mais na ponta A chapinha de temperatura, eu acho que ela tá no 3 Tem 6 temperaturas aqui Mas como meu cabelo já é ondulado Ele normalmente fica bem bonitinho com essa temperatura Então eu vou continuar fazendo aqui por cima E eu sempre gosto de deixar essa pontinha aqui pra fora Pra não ficar aquele negócio, tipo... Maisa, sabe? E só de fazer a chapinha mais na parte de cima mesmo do cabelo Que tu faz isso em uns 5 minutos em todo o cabelo Principalmente pessoas que têm menos cabelo que eu Já dá uma bela resolvida na situação Porque olha a diferença disso pra isso Eu só fiz em 4 mechas aqui em cima Embaixo tá normal E já é como se eu tivesse feito em todo o cabelo Então eu vim com esse lado E além de eu usar o meu cabelo pra cá Ele ainda cresce mais cabelo desse lado Então aqui o negócio é tenso mesmo Então eu vou pegar só a camada de cima E vou prender E vou passar aqui em cima Vendo do mesmo jeito Vendo assim, igual do outro lado E eu gosto de fazer pra fora sempre Que eu acho que fica mais natural Do que fazer caixinha pra dentro Que fica um negócio meio anos 20 Aí eu vou soltar a parte de cima E fazer aqui também E na franja O meu cabelo costuma dar uma enrolada na Principalmente na parte da raiz Não sei porquê Mas ele fica bem chatinho Então eu gosto de fazer assim pra frente Pra dar uma abaixada Então é assim O cabelo vai ficar depois do Babyliss Fica com um pouco mais de brilho E parece realmente que tá saudável E limpo Então se vocês gostarem desse vídeo Deixem o like Se inscrevam no canal Pra ver mais coisas assim E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau